Na verdade, quando eu lutei com sertanejo, cara, hoje ele é meu brother, né, cara, hoje a gente troca uma ideia massa, e me fizeram entrar com essa música do Comboi Viado, né, cara, eu não queria, porque eu sou um cara que eu não sou de provocar, assim, sabe, daí os caras, não, entrei com essa música, eu falei, ah, vou entrar, beleza, entrei com essa música e tal, aí acabei perdendo uma chave de braço, né, um Amerlock, acabei, eu nem bati, o juiz que viu que ia quebrar meu braço me tirou, aí ele começou a tirar sarro, assim, né, pô, daí minha mãe subiu em cima do ketógrafo e começou a lapar ele, foi muito engraçado, cara. Primeira vez e única que sua mãe fez isso, cara? Oi? Foi a primeira e única vez que sua mãe fez isso ou já precisou de mais vezes dela? Não, não, foi a primeira, ah, na verdade, teve uma vez, teve uma outra vez, só que não foi no ringue, né, foi na escola do meu irmão, é, bateu no meu irmão, né, meu irmão chegou em casa, tudo roxo, tudo embolado, né, aí eu cheguei, perguntei pra ele, né, quem tinha batido nele, ele falou, ah, foi o Thiago e tal, o cara, aí nós fomos matando o cara, ele foi eu, minha mãe, foi eu, minha mãe, meu tio e um outro amigo meu, aí fomos lá em quatro, tá? Aí eu falei, ah, mãe, aquele ali, daí minha mãe chegou no meio, chegou batendo, né, o cara, você bateu no filho, pá, pá, aí virou aquela bola de neve, né, aí todo mundo sai da manhã, só que a minha mãe é tentada, cara. Sua mãe é mão de pedra também, não? Ô, bichinha bate. Sua mãe é doirkão Se a zebra tem dentro do claro, temto, não é? Tchau, tchau.